Fala pessoal, todos vocês, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Hora Vaga, porque se está com Hora Vaga... Está no canal certo! Está no canal certo, pessoal, e é o seguinte, estamos hoje como toda sexta-feira, estamos trazendo hoje mais um vídeo de Minecraft Minigames do Xbox 360 no Super Mapa, não é isso, mano Miguel? Isso aí, é isso aí, pessoal, e é o seguinte, eu estou aqui muito paradinho, muito paradinho, porque é o seguinte, eu quero mostrar, olha, será que é isso mesmo que vocês estão pensando? É isso mesmo, pessoal! Vem, amigos da Rede Globo! Cala a boca, mano, Miguel! Hoje com mais um vídeo! Nós vamos jogar, galerinha, futebol! Futebol! Vai, tu é a bola, vai! Tu é a bola! Fute, fute, futebol! Pessoal, mas não é um futebol comum, beleza? É um futebol com villages! Villagers! É muito, muito, muito... Olha o tamanho dessa trave! Gente, é muito da hora, gente, muito da hora! Pessoal, e tem outra coisa também, eu prometo a vocês que no final do mês agora vai ter conta gold pra mim jogar aqui com muitos inscritos, não é isso, mano Miguel? E agora eu vou poder conversar com qualquer pessoa que tem aí, tchau! Oh, meu Deus do céu! Vamos lá, mano Miguel! Mano Miguel, vem cá, mano Miguel! Explica a nós como que é o jogo! Bom, galera, basicamente é o seguinte, você vai ter esses pauzinhos aqui com o Knockback, na verdade é coisa que eu tô falando em inglês, tá? Os pauzinhos com coisa! E cada um vai ter 16 ovos aqui pra gente colocar no chão! Tá! Cada um vai colocar 5 vezes o aldeão no meio pra começar o jogo! Tá! Vai, começando por você! Então, cada um vai ter que jogar bola como é o futebol até cá! Até cá, caraca! Tá! Gente, é o seguinte, a gente vai começar agora, vai começar por mim, não é isso, mano Miguel? Isso aí! E eu... Deixa eu afastar minha cadeira aqui, gente! Eu vou afastar também que eu tô louco! Vamos lá! E eu tenho que ficar aqui, ó, sempre na área aqui! Isso! Enquanto um tá atacando, o outro tem que se defender, claro, e contra-atacar, não é isso, mano Miguel? Isso aí! Vamos lá, cara! Vamos lá! Primeiro coloca o vila de gente! Isso é uma maldade! Não faça isso em casa com seus filhos menores! Vamos atacar um pauzinho, então! Com a sua mãe e com o seu irmão! Vamos começar? Vamos! Diga aí, eu quero atacar um pauzinho! Começa o jogo, galerinha! É o seguinte! E ele vai vibrando! Olha o golzinho! Eita, foi mal! Tirei o fim! Ganhei com quantos gols, mano Miguel? Com... Mas você botou pra fora, minha vez! Ah, tá valendo! Simbora, simbora! Eita, tá estranho! Sai, mojete! Ele vai morrer! Bom, se ele morrer, galerinha! Não! 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 Tá, tu quase fez gol, mano! Eu sou louco! Eu sou louco! Eita! Debrei! Debrei! Aí! Eita! Ah, mataram! Vai pro meio de novo, hein! Agora é sua vez, mano Miguel! É! Bom, galera! Cara, se alguém fizer dois gols, ganha, hein! Vai lá pra área, filha da barra! Ah, tem que ficar dentro da área? Vou conversar aqui com ele! Tô brincando! Vai, mano Miguel! Vamos lá, gente! Vamos lá! Quem fizer dois gols, ganha! Ih, como é a zumbara, senhor? Eita! Não, não fala! Eu troquei de câmera! Pera aí! Você troca de câmera, seu toletão! É descontrole, velho! Não! Não! Ele é muito sensível! Não bate em mim, meu amigo! Você tá sem... Onde eu? Nossa, velho! Era pra ser falta! Mano Miguel, não vem! Não vem! Eita! Sai! Cadê? Cadê? Não, 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 não! Calma! Foi! Não! Não, não, não! Eu tô! Não! Ô, mano Miguel! Por que você me jogou na estrelha, velho? E agora? Ai, passou o cinto! Caraca, só que eu sou mestre de aranha! Fica aí, ó! Droga! Levei um gol, galera! Dei bobeira, velho! E o estado das arenas, a melhor em casa do estado é de 1 a 0 para o... 1 a 0 para o Mano Miguel! Vamos lá! Ó, esse village é de branco, então... Cura, já começou! Ele é da paz! Ele é da paz! Velho, não faz isso comigo! Ai! Minha tá ruim! De branco, de branco, de branco! Não! Você tá me jogando! Sai, 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 sai! Eu sou culpador, rapaz, não perco! Cara, não vá na arquibancada, velho! Então pra que você fica aí? Ah, mano! Ai! Sai, moleque! Você matou! Ô, coitado do village, mano! Matei, matei! Ah, filha da mãe! Vai, agora é você! Vamos lá, galerinha! Vamos lá, galerinha! Vamos que vamos! Vamos que vamos! Ah, peraí que eu tenho que ir pra área! Opa, opa! Já era uma forma! Tenho que ir pra área, hein? Foi! Eu tô... Ah, merda, velho! Vou fazer mal! Não, não vai, velho! Não vale! Tá sério, vou ficar aqui! Você bateu em mim, mano! Já doi! Eu já doi! Que droga, velho! Não, peraí! Ai, filha desgraçada! Que droga! Ainda foi mal! Cara, é muito ruim! Isso não é futebol, não! Isso é merda, boia! Que lindo! É merda! Vai, mata logo esse desgraçado! Ele merece! Fica aí, demônio! Galvão, boela entrando ali! Não, vou entrar! Não, não vai! Matou! Agora vai! Vai lá! Agora eu vou atacar! Peraí, peraí! Ó, velho! Quando eu ataco, tu bate em mim, mano! Vamos ass... Olá! Eu só fico defendendo, então! Não! Então fica legal! Opa, opa, tem que defender! Opa, opa! Não! Sai! Joguei! Nossa, que azar, velho! Vamos lá, galerinha! Vamos lá! Vamos empartar esse jogo aqui com o manilhão! E o goleiro! Só pra ele se ligar que não é assim que se brinca com o mestre espalha! Então foi... Não, não vale, velho! Você saiu direto pra bater em mim! Ô, boneco do capeta! Teu lugar não é aí, velho! Não! Tá aqui, velho! Ah, satanás! Como foi o Mano Miguel que matou? Minha vez! Minha vez! Não, você que matou, velho! Tá bem! Oi, desculpa! Eu vou só te dar uma pauladinha! Pega no nariz, infeliz! Olha a merda que ele faz! Tô jogando, pô! O videogame! Ah, satanás! Ah, mano! O Miguel já pegou a manha, velho! Pronto! É basquete! Nossa! Sai, do Mano! Não, 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 não! Sai! Ai, não! Eu troquei de câmera, velho! Eu tô preso aqui! Fica aí, fica aí, fica aí! Não é a chance, é a chance! Não, ele não falta! Falta, Mano Miguel! Pode parar, um segundo parado! Ele não pode bater! Eu ia vencer, eu ia fazer um gol agora, velho! Um, dois, três... Sai! Ai, não, não! Ela não acreditou, não, velho! Ai, que legal esse jogo! Vai logo, droga! Como assim, velho? Como assim? Cadê ele? Sai! Sai! Toma isso, moça! Vou passando, pelo amor de Deus! Você vê, eu dei... Ah, mas eu acertei sem querer, velho! É diferente, velho! Cadê o boneco? Tá aqui, ó! Espera! Não, espera! Tem dois! É esse daqui que é... Foi mal! Ó, você tá batendo em mim! Foi mal! Você quer bater em mim! Então, eu... Ó, você que matou, sou eu! Ai, se vira, Mano! Ai, se vira, Mano! Porque eu vou fazer... Não! Ei, velho! Tu tá roubando, Mano! Você começou! Eita! Começou o choquinho! Ai, eu atravo, velho! Entra, vila de idiota! Poxa! Tá se no saco! Entra aí, a bola! Ai! O que é que eu tava assim? Vai! O cara foi direto ao golfe! Tem que proteger, velho! Ai! Me machucou! Não vou mais nem! Oh! What the fuck, Mano! Eu vou botar pra fora! Fora! Eu vou ganhar agora! Ah, bicho burro, velho! Vai! Vai, droga! Vai lá pro meio! Nossa! 1x0 ainda, velho! Eu vou ganhar! Dá 2x0, não? Vai, vai! E ele vem dribando! Vem dribando! Toma! Ai, 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 ai! Não, não! Ela ficou contra, velho! Que peça! Me ajuda! Não, não vou te ajudar, não! Vou fazer um gol agora! Ladrão! Não! Vai, boneco burro! Faz um gol! Vai! Vai, droga! Droga, sai daí! Toma! Que droga, velho! Eu sou só o mestre dos homens! Para, Mano Miguel! Você não! Que merda! Nossa! Sai, me cair, moço! O meu celular, então... Ele vai... Vai, põe aí! Fica me prendendo na bosta da teia da aranha ali, pô! Fica lá, arruma de bosta! É, eu vou fazer um gol! Ah, não, não vale! Você bateu em mim, velho! Eu já tinha te dado o drible, não! Não vale! Ai, eu vou fazer a bola, meu Deus! Eita! Ó, de novo, mano! Ficava dois segundos aqui, eu tô segura! Ah, de novo, você acertou no boneco! Só acerta em mim, velho! Vocês deviam ver a cara dele! Você não acertou no boneco! Ah! Ah, mas agora eu tava batendo no boneco, né? Sai! Isso! Um drible lindo, Neymar! Ah! Daqui! Ah, velho, não vale! Isso aí, eu escantei! Não escantei! Sai daí, mano! Cara, tá muito chato, velho! O goleiro com o pé e pau na cabeça, velho, pô! Olha, tu só bate em mim, velho! Eita, filho da mãe, velho! Eu cago! Aqui é o Rocket League! Vai ser Rocket League mesmo! Vai logo, velho! Lá, droga! Não! Foi, Fábio! Agora foi! Ah, saiu, agora eu tenho que cobrar o lateral! Oi, você não cai já! Sai! Eu nem cobrei, velho! Você é um monte de bosta! Sai do meio! Ah, não vale, velho! Esse jogo não valeu, o resultado vai ser nulo! Nulo é um cara! Vai, 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 vai! Nulo é o nome da minha avó! Por que eu bati nele e ele não foi a... Ai! Tá bom! Tá bom! Não quero mais saber! Fazer um go... Ô, filhotinho! Vou bater com o cabecinho! Vou bater com o cabecinho! Vou bater com o cabecinho! Mas, foi o quê? Gente, por... Olha uma bolinha pequenininha, velho! Mano Miguel, não vem com isso! Gente, então é isso! Se você gostou do Rocket League aqui no Minecraft! Espero que vocês tenham gostado! Para, mano, Miguel! Tá bom, velho! É legal! Não, não é legal, velho! Isso é chato! Bosta! Bom, galera, então é isso! Se você gostou do vídeo, deixa o seu like pra nos ajudar! Eu quero parabenizar também ao Matheus, que é um inscrito da semana! Muito obrigado, cara, por nos ajudar, por cooperar com o nosso canal! E tem muitos outros aí que têm cooperado! Todos os meus parceiros que estão aí na lateral esquerda da sua tela! Tá aí, parceirões de verdade! Passe lá e visite o canal desses caras! Quem tem canal? Quem ainda tem canal, você só manda um legal pra eles! Fiz quatro gols! Então, pessoal, muito obrigado por tudo! A gente vai ficando por aqui e se despede, mano Miguel! Agora, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, desgraçado! Não esqueça de deixar o seu like, visite o meu canal e é isso! Valeu! Valeu, pessoal! Até a próxima! Fui! 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 Obrigado.